Música Depois de um mês de investigação, a 12ª Delegacia de Polícia em Itaguatinga Sul prendeu Andrade Salles de Souza, de 20 anos, e Lucas de Souza, também 20 anos. Os jovens são autores de um atrocínio roubo seguido de morte num terreno baldinho em Itaguatinga Sul. A vítima teve a mochila furtada e logo em seguida espancada até a morte. Segundo informações da polícia, ao perceberem que Leomário Maia, de 18 anos, ainda estava vivo, atearam fogo para ocultação de cadáver. Esclareceu que uma prostituta que seria namorada do Lucas teria percebido que a vítima estaria com uma quantidade de dinheiro e passou essas informações para os autores. Como o corpo de Leomário foi achado no mesmo dia pelos bombeiros, as investigações começaram de imediato. A polícia civil conseguiu o circuito interno de segurança do local e divulgou as imagens na TV, destacando características dos autores, como tatuagem. E foi por meio de disque e denúncia que as prisões foram realizadas. E nessa segunda-feira, a polícia concretizou a prisão de dois acusados de latrocínio. O delegado que trabalhou no caso destaca a importância da ação conjunta da sociedade com a polícia. Bom, a gente indiciou os dois por latrocínio e destruição de cadáver, que prevê uma pena de 15 a 30 anos.